Cachorro latino, criança chorando, bandito correndo É o tuba chegando, é o tuba chegando Vamos cair aqui pra gente brincar de matar nem pique Vamos, essa dupla aqui, ninguém segura Vamos lá, vamos lá Lirili, pra mim só fica a sombra da casa ali, boladão Tu vai na Hélio, eu vou na grande? Hã? Beleza então, show, nem vi se tá caindo gente aqui Tá caindo Caiu ali em cima, né? É Boa, tá ruim Pô, a internet tá vacalhando ultimamente, né? Porra, não peguei o... Tem um colete ali embaixo que é meu, tá? Pensei que eu tinha pego, não peguei Peraí, peraí Um minutinho aqui Tem aqui um colete meu aqui, ó Meu colete ficou ali embaixo, ali O pingue avacalhou Pará Olá, e a minha preta não sabe o que eu sei Ah, falei que tinha vacalhado? Tô indo aí, tô indo aí ao seu encontro O teu tá 900 e pouco Tá descendo? Que isso? Que? Tu viu de onde que é? Ou foi da queda que tu tomou aqui? Ah, tu deu... Aonde? Atividade aí Deixa eu botar a cara Toma no cu Cucurucu Eu tava lá no meio Eu não tava aqui, não A gente faz a internet Eu apareci aqui do nada Tem kit? Tem É, a internet tá... É, né? Tem capa 2 aqui, tá? Vamos no drone Não Não vi Não 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 tá aparecendo pra mim O meu ping zoou Por isso Tem que esperar eu chegar Larissa Pra poder sair atirando Não tô vendo eles Já detonou? Porra Tirei a vida do cara Tirei a vida do cara todinho Rouba kills É Qual é o outro? O outro tá onde? Não Ah, foi pra outra Tô vendo, olha lá Ele foi pra outra Foi pra outra Ah lá, no 300 Não tem uma outra lá do lado? Na garagem Vi, pô Só não dei tiro Pra não gastar muito Sato Vamos pra safe Deve ter gente aqui, ó Sabia? Quanto? Ah lá, 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 lá Deitei Cuidado aí Matou? Cuidado aí que tem outro Mata ele aí, ó Que eu vou Tem outro aí não, né? Tá atirando nele? Tá, peraí Eu não tô vendo eles Que caixa? No drop? Mas eu não tô vendo, pô Eu tô de frente Eu não tô vendo Agora eu vi Agora tem que tomar cuidado Com os dois ali de baixo Que eles mataram o meu Não roubaram o meu Que hoje Safados Bom Hã? Olha lá Deitei um Ah lá Colocaram o gelo lá, hein É Não, mas tem que tomar cuidado Com aqueles dois ali Será? Peraí Tô vindo aqui por trás Tô vindo aqui, filha Calma, neném Tô vindo aqui, ó Olha aí Calma, calma Que ele é a frente Ele vai de novo Ele vai de novo Ele vai de novo Ah, ele tá Tô vindo aqui Tô vindo Caralho, tá vindo aonde? Pega ele Dei muito dano nele Pega ele, vai Boa Aqui Vem aqui Vem aqui Caraca Caraca Dei muito Dei muito dano nele Fica aí Olhando aí Segura também Porra Quero pegar Coisa Cara Munição já é Larissa Precisa urgente Vamos embora Tem, tem coronha 3 aí? Eu já tenho Já tenho 3 O puto roubou o Kills do tubinho Tem 14 assistindo, mano Pegou a grosa dele? Olha lá Achei um lá Nosso ping É Porra Tem dois vivos É que tá nas costas, não? Ele caiu direto Ele tá sozinho Deve tá lá embaixo Não, vamos ver aqui Se a safe Não vai Prejudicar a gente Olha lá Larissa Olha lá Larissa Vambora Vamos descer Na guarita Não, vamos virar Safe aqui Isso aí Não tô vendo Porra Tá Ah, moleque Porra É tubarão, malandro Ninguém judia da minha filha, rapá Toma Fama do capeta, malandro Show Show Bota o like Tchau 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 Tchau